Este vídeo é um patrocínio da RL Informática, link na descrição. Canal RDO Gameplay, análise, notícias e gameplays, tudo relacionado aos games, link na descrição. Se quiser conhecer o parceiro do Canal 5, está aí na descrição do vídeo, RDO Gameplay, meu irmão, se puder dar aquela moral lá, me ajuda demais. Também temos uma parceria com a RL Informática, que a gente faz stream em finais de semana, tem sorteios de periféricos e tal, mouse, teclado e etc. Deixa eu falar por alto, rápido aqui do Swain, passiva dele, quando você abate ou um minion ou um campeão, você restaura um pouco de mana, campeão restaura um pouco mais, não vou dar valores, senão fica aqui o dia todo, a gameplay toda. Seu que, ela joga a Beatrice no chão, Beatrice é o passarinho dele, joga a Beatrice no chão e ela fica por 4 segundos dando dano mágico e reduz a velocidade de 20% do inimigo. Alguma vez falaram, comentaram aí nas minhas gameplays, pra eu deixar o mouse em cima da skill pra pessoa ler, não ficar andando igual um maluco assim. W dela abre uma área no chão e depois de um breve intervalo, enraiza o cara, o cara fica preso no chão e dá dano mágico, o seu é, você amaldiçoa o cara, joga uma skill no cara, amaldiçoa e vai dando dano mágico no cara. Acho que foi 4 segundos também, é, 4 segundos, a gente começa com o que? Ultimate dele, o que que é? Ele se transforma num corvo sinistro, como sempre, o primeiro farm é pro santo, né, tá ligado? O segundo não, pô, o segundo é meu, cara. Que isso, cara. Essa, a Beatriz, quando ela fica aqui no chão, ela, ela prioriza campeões. Tipo, ela, você joga ela ali no meio, ela vai dar em algum alvo. Vou perder aquele minho ali, porque eu não quero tomar assistante. Ah, ela prioriza um alvo, sendo que ela, aliás, ela não prioriza um alvo, ela bate em qualquer alvo, sendo que ela prioriza campeões. Caralho, o maluco tá guardando o bagulho pra mim, mano. Na moral, para com isso, cara. Ultimate, você se transforma num corvo, boladão, e fica saindo 5 corvos pequenininhos de dentro de você, que fica dando dano em área, priorizando o campeão, lógico. E vai regenerando um pouco da sua vida. Vocês vão ver na gameplay, teoricamente assim é meio complicado. Ah, ele formou ultra mal. Ah, para aí, né? Se ficar me batendo assim, eu vou te pegar. Suen é aquele campeão que depois do level 6 fica absurdo. Vou só pegar esse. Deixa ele vir de novo. Deixa ele vir de novo. Dá uma concentrada aqui. O gasto de mana com seu Q não é tão grande assim, então dá para você dar uma espalmada. Legal. Seu W dá dano também, então de vez em quando é bom acertar no cara. É segundo skill que a gente vai focar. Estamos bem atrás no farm. Eu estou farmando mega mal. Meu Deus. Falco seu Q, depois seu W. Deixa eu pegar o level 6. Eu só não posso deixar ela pegar o level 6 antes, para ela tentar me explodir, antes de eu pegar 6. Eu acho que se eu pegar 6, ela não me explode, não. Vai me dar dano, mas eu vou conseguir segurar o dano e trocar dano com ela. Ah, mano. Calma aí. Deixa eu concentrar nisso aqui, que está horrível esse farm. Achei que eu já ia perder e desistir dele. Opa, torrar um pote aqui para a gente ficar suave na nave. Está ligado, né? Quem deu o ignite primeiro e o hit mata. Ah, deu para matar ali de boa. O que acontece? Sua, hein? Vem, filho. Vem cá. Se ele ver, ele morre. Faz o mais rápido possível. Bastão das eras. Eu vou começar aqui com o item que dá mana e vida. É bem viável começar assim. Não começa pela coisa, não. Você pode até começar a ver explosiva, só que é aquilo. A Anne vai pegar 6. Pode ser que ela consiga te explodir. Tudo bem que ela não tem ignite agora. Você também não tem. Vai que você recebe um gank. Pelo menos você tem mais vida. Você tem mais mana para se manter na lane. O ideal é começar com esse item aqui, ó. Com o catalisador. Pô, o ideal é começar com ele. Começa com ele, tu já fica OP demais. Querendo ou não, essa lane aqui, a Anne puxa mais. Ô, Beatriz. Focou errado, Beatriz. Mas tá de boa. Vamos dar uma guardada aqui. Já tomou com o farm na... Nossa, dei a volta. Já tomou com o farm bosta mesmo. Pega aqui. Level 6. Ela vai pegar level 6 também. O que acontece? Ah, o Swain. Logo depois do rework, quando mudou o patch. Ele teve um nerfzinho no seu ultimate. Que quando você usa, depois que você cancela, você demora um tempinho. Eu acho que são agora... Que droga. Vai acabar minha mana. Eu falei isso. Se eu tomasse um gank, ia ser ruim pra mim. Espero que não tenha ninguém vindo aqui. Eu acho que eles gastaram tudo o flash. O regen que minha ult me deu foi o que me salvou. Isso. Ah, o cara gastou o flash também. Tranquilo, tranquilo. Catalisador. Vou estar com mais dois potes que também me salvaram. Começou a troca, você já usa o pot pra ficar suave. Nice, bot. Nice. Excelente. Quase. Não lembro nem o que eu tava falando quando eu recebi o gank. Mas, de boa. Deixa eu botar aqui pra cima. 42 e 27. Como assim, mano? Ah, não. Pra amanhã. Esse farm não vai ficar assim, não. Galera, se vocês estranharem um pouco minha voz, é que eu tô resfriadíssimo. Demais. Vocês não tem noção. Então, tá osso. Pra mim, tá osso. Ué. Entendi. Deixa eu pegar essa catapulta primeiro. Ah, quase. Se pega, eu vou pra cima. Não vou usar meu ultimate aqui agora, não. Se o cara for base, eu uso meu ultimate pra puxar. Meu Deus do céu, cara. O que que tá acontecendo hoje? Ó, como é que vai o dano? Não vou pegar o blue agora. Vocês vão ver o que que acontece. Um swan de blue. Esse campeão, como o Mausaha, que é outro também que eu vou trazer em breve. Tipo assim, são campeões... Ah, que algumas... Fica paradinho aí, amigo. Algumas pessoas costumam dizer que são free elo. Algumas pessoas costumam dizer que são free elo. Não é que é free elo que você vai ganhar de todo mundo. É que são campeões que você não tem dificuldade pra usar. Ah, o cara tá na merda. Eu vou puxar isso aqui e vou pressionar ele. Morreu. E você? Vai, Wanda. Você vai, Wanda. Deixa eu tirar meu ultimate, que gasta mana pra caraca. Você viu como é que é um swan de blue. Só que o cara deu mole também. O cara ficou na lane e foi vacilo dele. Vou continuar botando pressão pra ele perder. Esses minions todos. Ó, tá vendo? Ainda não posso usar meu ultimate. Você pode ir depois de alguns segundos. Se eu não me engano, são 19. Era menos. Então ele tomou esse nerfzinho, mas tranquilo. Não tem nenhum lugar pra eu ir. Eu ia farmar aquilo ali, mas ele tá ali. Eu não quero ir base agora, cara. Tô full. Deixa eu ver. Eu não posso fechar o item. Eu vou puxar isso aqui. Vou continuar puxando. Até eu fechar o bastão das eras. Aproveitar que você tá com o de blue. Usa tudo. Olha aí, já alcancei o farm dele. Tipo, bem suave. Aqui você consegue botar uma pressãozinha nele. X-Ao tá aqui embaixo. Eu vou ficar por aqui, né? Pra eu não tomar aquele gank. Ah, droga. Queria dar um Ezinho nele. Usa ali. Vamos puxar. Malfite tá descendo, que eu tô vendo. Ah, não pegou a cataputa, cara. 1600, vamos ver. Deixa eu ver a treta que tá rolando ali. Vamos ver. Continua focando sei o quê. Meu Deus. A treta tá sinistra, mano. Vai, vai, vai. Puxa a treta. Eu sinalizei 500 vezes. Só vai. Já dei aquele ignite ali, maroto. O cara morrer lá atrás, tá ligado? Só bate. Olha como é que você fica na luta. Vai, vem. Nenhum hit isso. Droga. O cara deu curar ali. Olha como é que você ganha uma luta. Deu muito bom. Dá até pra gente fazer esse drag. Todo mundo junto. Você não morre. Você simplesmente não morre. Eu não tenho item. Eu não tenho nada. Então vocês verem como que é absurdo. E seu regen de vida é absurdo. Esse aqui eu acho que é deles. É nosso já. Então eu vou abrir logo. O campeão é broken. O cara é broken. Tipo, como eu tava falando antes. Tipo o Mausaha e isso aí. Campeões que não tem dificuldade. Você aperta um botãozinho ali. O cara fica fazendo sozinho. Como o Mausaha deixa seus voids. Que eu acho que é o nome daqueles bichinhos dele. Então é muito roubado, cara. O farming tá a mesma coisa. Sendo que eu tô perdendo o farming pra caraca. Eu fui base primeiro. Ela ficou na lane puxando um mó tempão. Não é à toa que eu consegui matar ela depois. E... Tipo... Tamo muito forte. Com bastante 10 eras agora. É absurdo. Vocês vão ver. Só manda ele pra torre. Se ficar próximo ele morre. Olha como é escroto. Você fez um item. Você tava perdendo a lane. Tá entendendo? O boneco é muito roubado, cara. É muito roubado. Os levels iniciais dele... É bem dificilzinho de... Morreu. Nossa. Eu acho que eu não precisava flechar não. Mas... Eu não quero... Como eu tô 4-0. Se eu morrer eu dou muito gold. Então eu não queria garantir não. Não queria garantir. Olha. Não queria morrer não. Ah. Eu precisava do meu W aqui. Eu matava ele. Ah. Eu vou continuar puxando aqui. Preciso dar uma segurada aqui nos minions. Só isso que você precisa fazer. Você larga o mouse. Larga o teclado. Larga tudo. E puxa a wave toda. E acaba com o jogo. Porque o cara não farma. Você fica no farm. E o farm já tá 84, 72. Mesmo farmando mal. E tipo... É absurdo. Eu não vou lá agora não. Eu quero levar isso aqui. Porque tem um bagulho agora. Se eu não me engano. De first tower. Eu acho que quem levar a torre primeiro. Ganha um gold a mais. Eu acho que é isso. Eu não sei se... Eu acho que é isso mesmo. Ganhei 500 de gold, cara. Eu não cheguei a ler direito. Eu não pesquisei direito. Eu ouvi só um pessoal falando isso. Eu não sei se é verdade. Se... Se for isso mesmo. Vocês me confirmem. Para eu saber se... Se eu não... Se eu tô falando besteira. Vou pegar. Morreu. X-Dal. Ih. Errou o flash aí. Droga. Não tem ult. Ih. Só vai. É. Alistar. Você pagou a conta. Mas de boa. De boa eu tô 4-0. O que ficou pra ele. Tá bom. Tranquilo. 90 de farm. Depois você pega o level 6. Seu farm. Tipo. Você não tem dificuldade pra farmar. Como eu mostrei no mid. Faz penetração. Depois você pode ir pra um... Eu vou fazer um semblante aqui. Pra vocês verem. Eu quero fechar esse semblante. Que como tá stomp. Provavelmente eles vão dar sua renda. Então... Ih. Solada. Pode ser que eu não consiga fechar. Mas... Tu fechou o bastão da zero. Semblante. Acabou o jogo. Se você tá com a vantagem. E fechar esses dois itens. Ninguém te mata. Não tem como matar. Se você fizer... Realize então. Aí sim que você... Aí que ninguém te mata. Vocês não tem noção. De como que é o boneco. Eu só corro atrás do cara. Se ele não correr ele morre. Pegar o blue. E olha que eu comprei o boneco há pouco tempo. Eu joguei umas duas partidas só com ele. Mas... É broco. Não tem... Não tem como sair de um Swain. Se fechar relar então. Só aceita. O problema dele é... Pode ser que dê ruim a lane phase. Por quê? Porque ele é um campeão. Vamos tentar ir por trás aqui. Não tem mobilidade. Então como vocês viram. Quem assiste o CBLOL e viu Thalia vs Swain. Sabe que ele... É ruim contra campeão de mobilidade. Morreu filhão. Nem adianta. Morreu. Tem que fazer. Tamo de blue. A mana não acaba nunca. Vamos dar aquela guardada aqui. Vamos continuar puxando o mid. E o bom também é que como você joga contra AP no mid. Normalmente... Nem sempre, lógico. Mas normalmente se você pegar um AP no mid. Faz semblante de segundo item. Que vai ficar muito roubado. A única coisa que você tem que tomar cuidado com o Swain. É isso aqui. Eu Utei. Pá, tirei a ult. 19 segundos para voltar. Você tomar um gank, alguma coisa. Você vai chorar. Porque... Você não vai ter o seu ultimate. O... O forte do Swain é o seu ultimate. Peguei filhão. Peguei. Ih. Vem time. Ah, ele vai pular lá. Droga. Eu ia usar o bagulho lá, mas... Acho que não ia valer a pena. Vamos puxar esse bot. Vamos puxar esse bot. Você pode vir aqui tranquilão. De boa. Foca mais o seu W. Deixa o passarinho ali. Ah, o cara usou muito bem o escudo ali. Eu quero que eles dêem... Eu quero que esse Johnny dêem engage, cara. O X-O está bem ali do lado. Nossa, tem um Morphite aqui, mano. A Vennick tem que tomar cuidado. Ainda não consigo voltar. Olha como você vai. Olha isso. Olha como que você vai, filho. Como é que faz pra morrer? Os caras gastando tudo. Você simplesmente aperta um botão e fica andando. Esperando o cooldown do seu Q e do seu E. Pra matar o resto do... Pra matar... Só pra finalizar os caras. Que é GG. A gente faz esse dragão, cara. Eu não tenho mana, mas... O Kallistar. Kallistar, meu amigo. Esquece. 8-0. Sem apertar muitos botões. Olha isso. Você imagina. Se eu já não morri ali... Você imagina agora de semblante. O boneco. Vocês vão ver. Espero que eles não dêem surreina, né? Dois minutos, mas é muito difícil. Muito difícil. 0-6, 0-2, 0-3. Eles vão dar surreina. Muito difícil alguém jogar assim. Os caras ficam até desanimados. Não porque eu tô forte, não. Porque o time todo ganhou praticamente. Irelia. A Venni tá 4-0. Então... Pelo menos eu acho que se fosse só eu forte, acho que eles nem... Davam surreina. Talvez nem dê, né? Vamos ver. Vamos esperar. Pô, filho. Você não pode ficar aqui. Você não sabe disso. Malphite correu. Eu não tenho ult, mano. O cara tá correndo de mim. É, mas se voltasse meu ult, ele morria. Opa, opa. Já voltou meu ultimate. Vou te dar um daninho aqui de graça. Esse é o tanque, mas... Esse também... Também sangra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ser o down-engage. Excelente. Ah, se vir... Conseguiu sair, mano. Vou tirar meu ultimate. Tô com pouca mana. Um... O blue dele vai nascer, mas vai demorar. 30 ainda. Será que é o deles que nasce agora? Opa, tem uma larde. De boa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, 9-0. Um, 850. Não. Comprar o tomo mesmo. Vamos voltar. É, passou dos 20, eles não deram a sua renda, né? Espero que a gameplay fique um pouquinho mais longa, né? Porque também a gameplay muito curta. Eu também não curto muito postar, mas... Eu tô um pouco apertado de vídeos. Aqui na minha rua tá tendo obra. Então tá muito difícil de eu gravar. Eu consigo gravar, sim. Porém, tem umas que às vezes... É... Ficam... Uns caras tão fazendo obra aqui. Serra, serrando, não sei o que. Então... Aí eu prefiro não gravar, tá ligado? Tem crianças na rua brincando. Tem cachorro. Arrumar casa normal como todo mundo. Então é complicado. Sério, Shin? Sério? Ah, tá de brincadeira, né? Pô, agora que eu ia acabar com o joguinho, cara. Meu Deus do céu. Já tem ult. Você morreu. Não adianta correr, não. Nem você. Fui dando meio que a volta ali pra não deixar ele flechar, né? Você é de toque Igne. Nos talentos. É... O dan do seu é Igne no cara. O cara fica tomando dano por muito, 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 muito tempo. Muito tempo mesmo. Hum... O farm tá bostinha, mas... Tá de boa. Não que o frag compensa. Não compensa. O farm é mais valioso que o frag. Pra quem acha que não, é assim. Opa, agora eu morro. Meu Deus. Me ajuda, clã. Opa, opa. Opa. Ah. Vai acabar, meu ult. Ué. Caraca, eu ainda saí vivo como, mané? Olha o tempo que os caras demoraram pra mim matar. E meu time chegou. Então, é aquilo. Às vezes o time inimigo... É... Tá forte. Aliás. Às vezes o seu time tá forte e você segura, 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 segura. Tipo... Aí você pensa. Pô, se eles demoram tanto pra mim matar, dá tempo do seu time dar dano em todo mundo. Então, mesmo o seu time fraco... Não é o caso aqui, né? Que a Vayne tá forte. O time tá forte. Mas... Mesmo o seu time fraco, você tendo forte, você consegue ganhar um jogo. Porque os caras demoram tanto pra te matar tanto... Que você acaba matando todo mundo. E dando o tempo do seu time dar dano, né? Que é o principal. E você ainda tanca. Porque você faz... É... Semblante que dá vida. É... Eras que dá vida. Os caras querem mesmo acabar com o jogo, mano. Eu vou vir aqui. Que eu acho que se vier alguém aqui, eu paro. É você mesmo, se já olha. Ih, eu acho que alguém errou. Ah, ele está. Tu tá com maluco pra longe, ele está. Como assim, meu colega? Vamos ver o que a gente faz com esse Malfit. Se a gente consegue dar algum dano nele. Alguém ficou preso aqui. Acho que alguém vai morrer. Como é que faz? Pra parar. Dá o jolão no carinha, sai. Porque acabou a mana. Se tivesse de blue, eu tinha matado a Annie também. Então é aquilo. Não tem o que fazer. O boneco é roubado. Ninguém te mata. Se você pegar uma vantagem, cara... Por exemplo, você vai jogar de Swain. Os caras deram até Sorain depois dessa. Fazer o que? É aquilo. Você vai jogar de Swain. Você vai jogar um Duo Ranked com o seu amigo. Você fala, ó. Eu vou de Swain. Você vai de Panther. Ter um XA. Um campeão que tem um CC hard. Pega uma vantagem no mid. Que acabou o jogo. Você não precisa fazer muita coisa. Você aperta um botão. E deixa o seu boneco parado. Praticamente. Não é isso. Lógico. É brincadeira. Mas é quase isso. Então. Se você gostou do vídeo. Deixa o like aí. Me ajuda demais na divulgação. Vocês não tem noção. Se você está assistindo o canal pela primeira vez. Se inscreve aí. Para ficar sabendo sempre que eu posto vídeo. Eu posto 4 vídeos por semana. Então está sempre atualizado. É isso aí, galera. Tamo junto. Falou e é nóis.